Por fim, vamos aprender a fazer jacquard, mas à portuguesa, não é? À boa portuguesa. Ora, para nós tricotarmos à portuguesa, nós tensionamos o nosso fio ou em torno do nosso pescoço ou então em alfinete que nós vamos colocar no nosso peito. Portanto, pode tensionar o fio, quer à volta do pescoço, quer no alfinete, está bem? Qual é agora a diferença relativamente ao jacquard? É que nós vamos ter de colocar os dois fios tensionados ao mesmo tempo. E eu costumo mesmo tensionar, um fica tensionado na minha mão direita e o outro na minha mão esquerda. Então, o que é que eu faço? O fio da cor dominante, ou o fio da cor 1, que para mim é o fio principal, eu vou tensionar em torno do meu pescoço, tal e qual como eu faço quando estou a tricotar à portuguesa. Portanto, o fio está no meu lado direito, não é? E eu vou tensionar o fio depois em torno da minha mão direita também, ok? Por sua vez, o segundo fio da segunda cor, eu vou tensioná-lo também em volta do meu pescoço, mas ao contrário, ou seja, eu vou colocar o fio em volta do pescoço e agora vou tensioná-lo na minha mão esquerda. Então, eu vou ter os dois fios ao mesmo tempo no meu pescoço, o novelo principal está no meu lado direito e tensionado na minha mão direita, o novelo da cor 2 está do lado esquerdo e tensionado na minha mão esquerda. A partir de agora, eu estou em condições de trabalhar. Estão a ver que eu tenho os dois fios aqui colocados. Agora, a última malha que eu tricotei é o azul, vamos lá seguir o padrão então para exemplificar como fazer. O que é que nós vamos agora fazer? Simples, vamos introduzir a nossa agulha de trabalho na malha e vamos simplesmente puxar o fio da cor que nós precisamos. e atenção para isto não fazer aqui nós em torno da nossa agulha e não precisamos de misturar os fios. Exatamente o sítio onde eles estão vai ser o sítio onde eu vou pegar no fio para tricotar. Estão a ver? É exatamente do sítio onde o fio aparece que eu pego nele e tricoto. Tão simples assim, olhem, eu não torço os fios em volta deles próprios. Eu deixo estar sempre o fio na posição certa e simplesmente com o meu polegar esquerdo vou buscar o fio da cor que eu preciso. e vou tensionando à volta do meu pescoço e nas mãos consoante eu vou precisando, não é? Quando eu preciso de dar mais fio vou ter de puxar as duas mãos desculpem puxar as duas mãos para conseguir fazer. E desta forma eu consigo fazer os meus motivos de jacar usando a técnica à portuguesa e sem grande dificuldade. E aí E aí E aí E aí Obrigado.